Entre os túmulos majestosos do Cemitério da Consolação, em São Paulo, uma figura misteriosa conhecida como a Dama de Branco assombra os corredores da morte. Seu relato remonta a décadas atrás, quando uma mulher jovem e elegante foi sepultada sob circunstâncias obscuras. Testemunhas alegam que, durante as noites de lua cheia, a Dama de Branco é vista caminhando entre as lápides, carregando um buquê de rosas brancas. Disse que ela busca incessantemente por algo ou alguém, enquanto sua presença gélida deixa uma aura de melancolia no ar. Algumas histórias afirmam que aqueles que cruzam seu caminho são agraciados com mensagens de paz e reconciliação. O Cemitério da Consolação, além de ser um local de descanso eterno, é palco de uma história de amor e tragédia que transcende o além. A Dama de Branco continua a ser uma presença enigmática, lembrando aos vivos sobre a efemeridade da vida e a persistência do amor além da morte.